Salve galera, esse é o canal Curiosidades do Dan. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Hoje vamos falar do teclado OX Spectrum TC602. Esse é um teclado com ótimo custo-benefício. Você encontra nas lojas por em média 250 reais. Essa é a caixa dele. Você vê uma caixa muito bem acabada. Aqui o fundo da caixa, que tem as características, a quantidade de teclas e outras informações dele. Já que o manual dele é bem restrito, que vem dentro, é só um papel escrito o nome dele. Ele vem bem acomodado dentro da caixa, dá para você perceber. Porém, ele só vem enrolado nesse papel. Ele vem enrolado nesse papel, bem encaixado, não balança. E vem o papelzinho escrito, o nome, algumas características, central de garantia, essas coisas. O teclado Mechanical OX Spectrum TC602 é equipado com Switch Blue. Com ótimo retorno tátil e sistema anti-ghosting, que reconhece múltiplos comandos ao mesmo tempo. Em suas 87 teclas, se faz uma ótima opção custo-benefício para quem quer jogar FPS e MOBAs. E também é muito confortável para digitar. Em alumínio e com RGB, o cabo de 1,8 metros e peso de 700 gramas, ele é um teclado bem portátil com apenas 35 centímetros. E as teclas, ele sai bem fácil para limpar. Olha lá o Switch Blue. É muito bom, tem uma qualidade de acabamento muito boa, toda em alumínio. O teclado tem uma série de efeitos, né? Eu vou demonstrar aqui um a um. No manual dizia que esses efeitos eram ativados pela tecla FN e outras teclas. Porém, nesse e no meu, todas são ativadas na mesma tecla FN e índice. Só que progressivamente. Cada vez que você aperta, ele altera. Pode ver os efeitos, tem uma qualidade muito boa, um tempo de resposta muito bom. A luminosidade muito boa, que também é controlável, maior ou menor. Nesse caso, ele estava com a luminosidade alta. Dá para você ver que ele tem diversos efeitos. Apesar que ninguém vai usar esses efeitos assim para uso comum. Porque pelo menos para mim incomoda bastante, porque tira a minha atenção. Esse daí, até dá para usar. Ele tem um modo gamer também. Que ilumina apenas as teclas. Que você usa para determinados jogos. E mais efeitos. São diversos efeitos que são passados a cada vez que você clica no FN e no INS. Tem uma engrenagemzinha no botão que vai demonstrar que é ele. Vamos lá. Ele é um teclado muito bom de digitar também. Você pode ouvir o somzinho dele a ser digitado. Então, o tempo de resposta dele é muito bom. Minhas impressões. Eu achei que esse é um teclado que valeu a pena. O custo-benefício, né? Por causa do acabamento. Um teclado todo em alumínio. Tanto a parte do teclado quanto a parte das teclas. É todo em alumínio. Então, dá aquela situação de bem durável. O cabo também é enrolado. Trançado, né? Como se diz. E grande. Então, dá para você usar o computador um pouco mais longe dele. O tempo de resposta dele é muito bom. Eu uso ele para jogar CS. Eu uso para jogar LOL. E ele deu uma melhorada muito boa no meu jogo. Que eu jogava com teclado sem fio. Testando os efeitos. São muito bonitos. Apesar de eu não usar muito. Eu sempre uso o que ele fica todo aceso. Então, os outros seriam dispensáveis. Mas, fica muito bonito. Eu uso esse, no caso. O que fica todo aceso. Que, como eu jogo no escuro. É bem fácil de ver as teclas. Mas, em si. O teclado é muito bom. Vale o preço que custa. Eu indico a compra dele. Se tiver que esse dinheiro é disponível aí. Aí, o modo gamer de novo. Você vai iluminar somente as teclas que você vai usar em cada jogo. É bem útil. Porém, eu prefiro iluminar tudo. Então, é isso. Se você gostou, deixa o like. Se ajudei você a comprar. Ou a desistir dele. Deixa o like também e ajuda o canal. Obrigado a todos e valeu!